O que é o Mal do Seco? De fato, o que é? E de onde vem? A gente, claro, como uma TV cristã, vamos abordar a espiritualidade. Tem a ver com isso também? Por exemplo, muitas pessoas entendem que depressão pode ser uma disfunção de hormônios ou uma disfunção emocional. Será que podemos dizer também que existe algum tipo de disfunção espiritual? E essa disfunção espiritual pode causar algum tipo de depressão? Por muito tempo, até dentro da igreja, a gente falava que crente não tem depressão porque a gente entendia que a espiritualidade, de alguma forma, ela completava algum vazio existencial que possa ser, talvez, algo que causasse uma depressão. Mas, claro, com os estudos a gente entende que hoje trata-se muitas vezes de algo clínico, até de disfunção hormonal. Mas até que ponto também a espiritualidade pode causar ou ajudar na cura de uma depressão? Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é reverendo da igreja cristã andando com Cristo. Ele é formado em ciência econômica, também em teologia e psicologia pastoral. Pastor Walter Serafim, bem-vindo ao Antenaz na Geral. Bom, André, sempre é uma boa oportunidade estar aqui com vocês. Espero poder colaborar com o assunto aí. Eu sei que a mesa hoje está bem diversificada, né? Eu tenho aqui dois livros do Pastor Walter também que ele escreveu um pouco. E um deles, até eu marquei aqui, vou ler daqui a pouco uma parte. Fala um pouco sobre depressão, né, Pastor? A sua visão aqui é que depressão é mais espiritual ou... Tem duas coisas, você leu o início, né? Isso. Mas tem as duas coisas, você vai olhar aí que tem um pouco das duas coisas. A gente vai falar isso durante o debate, mas depois quando ler a gente pode tratar esse assunto. Obrigado pela sua participação, Pastor. Também recebo ele que é psicólogo e também é pastor na Assembleia de Deus Ministério Deus de Poder e Glória aqui no Rio de Janeiro. Pastor Carlos Henrique, Pastor, bem-vindo ao Antenaz na Geral. É sempre um prazer estar aqui e sempre com um tema muito importante. Acredito que vamos poder esclarecer muitas dúvidas, ajudar o pessoal de uma forma geral. Muita gente lhe procura com um quadro de depressão e pede oração e tu fala, olha, tu precisa de remédio. A verdade é que nós temos que ter uma separação entre clínica e igreja. A gente tem uma... existe uma ética na qual a gente tem que prezar por ela. Claro que na igreja é impossível a pessoa não vir procurar e ela quer os dois. Ela quer o pastor e quer o psicólogo. E fazer essa sensação é difícil, mas a gente vai tentando fazer da melhor maneira e dá certo. Dá certo. Obrigado, Pastor, por sua presença. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Assembleia de Deus em Cavalcante, na Congregação de Madureira. Também é Capelão Naval, Marcos Santana, Pastor, bem-vindo ao Antenaz na Geral. André, é uma honra e uma alegria poder ter sido convidado para participar desse momento. Eu espero contribuir, não apenas para esclarecer as dúvidas que surgirem, e até mesmo ajudar aqueles que estão nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Também recebo, por último, ele que é médico endocrinologista e também especialista em dinâmica humana e nutrição ortomolecular. Doutor Álvaro Alfonso. Doutor Álvaro, bem-vindo. Obrigado pela sua presença no Antenaz. Eu agradeço, principalmente, ao programa que está bombando lá na internet com depressão. Justamente um programa que eu vim aqui há muitos anos atrás com o cérebro na mão. E aí eu dizia, naquela época, que depressão é uma doença inflamatória do cérebro. E tem inflamações em várias regiões do cérebro. E esse programa está super atual. Até antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada nele. Ele está super atual, mas espero que o de hoje venha a superar, porque eu vou procurar passar com essa experiência que o programa deu. Perfeito, claro. Mas deixa eu avisar, porque você já começou um pouco explicando a sua visão de como, claro, de fato, você entende clinicamente o que se trata uma depressão. São, como você falou, inflamações no cérebro. Mas essas inflamações são causadas por... Olha, é simples de explicar. Naquela época, muitos anos que eu ando para lá e para cá com o cérebro na mão todo rabiscado, que é o inflamado, hoje é um consenso. Hoje é um consenso, só se fala no processo inflamatório. O processo inflamatório, ele depende de cinco dimensões. A primeira dimensão é o biológico. Então, o biológico é o que, através dos sentidos, a gente percebe. Agregado ao biológico, existe o mental, que são os nossos aprendizados durante a vida. E, junto, que a gente não pode separar absolutamente nada no universo, está o emocional e o psicossocial, por exemplo. O atual momento que nós vivemos, onde impera a impotência de resolver problemas e a falta de dinheiro, isso acessa, através da emoção do medo, o gene inflamatório. Então, é um motivo da depressão. Mas a depressão tem um conteúdo hereditário, a gente traz a genética para a depressão. Tem fatores como é o ninho, explosões solares, as estações do ano, as luas, inclusive essa agora que entrou aí no outono, é uma lua importante. Explosões solares, todos esses fatores do universo, inclusive o espiritual, a gente vai comentar também, o espiritual, não só na causa, como também no tratamento. Mas são cinco coisas inseparáveis, que a gente, da outra vez, colocou com o cérebro inflamado. Hoje é um consenso. Hoje é um consenso. Hoje não é mais um palpiteiro que está falando, isso aqui é uma coisa científica. Agora, o que eu quero aproveitar para agradecer a vocês é o quanto vocês facilitaram a vida de milhares de pessoas que tinham uma maior resistência em se tratar. Na Bíblia, Jesus tratou um deprimido com figo justamente para mostrar que se ele quisesse só usar a palavra, tudo bem, mas além da palavra, tem as outras dimensões que não podem ser separadas. Isso é muito importante. Nós vamos tentar mesmo de falta esclarecer, porque existem muitas situações... Mas eu ajudo muito, as pessoas estão pouco resistentes a tratar. Eu vou começar até lendo aqui uma parte que eu achei muito interessante do livro, deixa eu pegar aqui do pastor Walter, Livres, Maturidade para Lidar com a Vida. Ele fala um pouco sobre a questão de maturidade e enfrentar problemas, que é uma das causas colocadas até pelo pastor André, a dificuldade ou impotência das pessoas em enfrentar seus problemas, leva ela para um estágio que inflama e elas entram numa depressão porque elas se sentem impotentes. Mas ele escreve o seguinte, depressão é o mal do século. Todos comentam muito, muitos estudam e fato é que a depressão se tornou a doença do século. Como teólogo, como teólogo, gente, a tendência é conduzir naturalmente os argumentos para as áreas ligadas à minha formação. Recentemente, li um artigo publicado na National Geographic sobre uma pesquisa feita pelo hospital John Hopkins Medicine, dizendo que 80% das doenças físicas, olha que interessante, são geradas pelo lado emocional das pessoas. Neste mesmo artigo, consta que o câncer é uma das doenças que começa quase que exclusivamente pelo lado emocional. Sendo assim, devemos nos importar mais com a vida espiritual e emocional do que com a material, pois com a vida espiritual, em dia, a nossa emoção fica equilibrada. Você colocou aqui uma questão espiritual muito forte, talvez até acima de que muitas pessoas que só estudam o lado físico ou talvez um médico possa entender. Claro que você é pastor, você lidar com pessoas todos os dias e existe algo espiritual que a gente às vezes até não consegue explicar. É místico de cura, de libertação de pessoas que também militamos nessa área. Como é que você desenvolve esse tipo de pensamento, pastor, e consegue equilibrar as duas coisas? André, eu acho que isso aqui é puramente clínico, não André, é também espiritual. André, não tem como separar, como disse o doutor. São cinco, seis coisas que pode ser mais um ou outro, mas sempre tem um envolvido. É, na verdade, o próprio doutor falou aqui, eu acho que com bastante propriedade, doutor, que a inflamação, você fez a pergunta a respeito da inflamação, e ele disse de onde gera essa inflamação e alguns elementos de onde gera essa inflamação. E aí, como eu trato, eu disse claramente ali, que eu sou psicólogo e teólogo, então eu vou, obviamente, levar as coisas para o meu argumento, eu não posso falar cientificamente, obviamente o doutor tem muito mais capacidade do que eu para dizer isso. Mas o que eu digo ali, que eu trato, é o seguinte, a gente precisa entender o ser humano como ele é. O ser humano, desde a sua criação, no seu interior, existem duas coisas que o ser humano precisa entender. Existem os fatores internos e os fatores externos. E o ser humano é influenciado tanto por um quanto pelo outro. Então, o que são os fatores internos? Ele tem a ver com a sua criação, de onde veio, como é que você conduziu a sua vida, como é que foi o seu ambiente e tal. E ali ele vai formando uma série de expectativas. O ser humano, interiormente, ele começa a gerar uma série de expectativas. Essas expectativas para ele são fatos que vão ser gerados no externo. Só que no externo, os fatos são outros. Não são exatamente aquilo que esperamos. Então, o que acontece muito com a gente é que todas as expectativas que nós geramos dentro de nós, desde o nosso início de criação, elas não representam a verdade com o que é gerado no externo, o ambiente externo. Os fatos externos são diferentes. O doutor falou sobre isso. Nós somos atingidos por esses fatos externos e, geralmente, eles colidem com o nosso fator interno. Seria a frustração. E aí, nesse caso, gera frustração, gera tristeza, gera mágoa, gera uma série de sentimentos que, provavelmente, é o que acaba desencadeando o processo inflamatório. É interessante o pastor Walter falar isso, porque hoje, antes de vir para cá, eu ouvi na rádio falando justamente que aumentou o consumo de medicamentos justamente por causa do estresse, da depressão causada pela crise econômica e financeira. Hoje, essa notícia na rádio. Exatamente. O doutor falou isso. Os fatores externos influenciam demais na gente. Mas não é porque são só eles. É porque a gente já tem as nossas expectativas internas. O ser humano é dotado de expectativas internas a partir daquilo que ele foi criado, a partir daquilo que ele viveu. E ele gera os sonhos. De onde vêm os sonhos? Daí. De onde vêm as nossas vontades? Vêm daí. Só que, quando acontecem os fatos externos, são esses fatos que, vindo até nós, eles não coincidem com aquilo que a gente espera. Então, coisas que a gente espera do outro, acabam não recebendo. Coisas que a gente espera da natureza, acabam não recebendo. Coisas que a gente espera do mundo, acabam não recebendo. Esse desajuste é que gera na gente uma série de sentimentos degradativos, como é o caso das angústias, das dores, das mágoas, dos medos, que o doutor falou muito, com bastante propriedade, os medos. Esses outros, e todos esses sentimentos, por isso que eu trato a questão emocional, eu digo, estas emoções é que formam com que o próprio organismo, ele não faz isso, o doutor deve saber isso, ele não faz isso para te prejudicar, ele faz isso, o organismo tenta fazer isso para te defender. Só que no que ele quer te defender, acaba gerando um processo informatório. A questão é como lidar com isso. Isso, deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta já para o segundo bloco, mas eu acho interessante. E claro, é uma TV cristã, esse é o nosso público, mas a Bíblia era sensacional quanto a isso. Porque muitas vezes eu já ouvi de pessoas falando, olha, a melhor maneira de você não se frustrar e desencadear em várias outras questões que a gente vai debater aqui, é você não criar expectativas sobre as pessoas ou sobre as situações. Então, se você não tem uma expectativa alta sobre aquilo, então, não chegou a minha expectativa, porque hoje é isso, poxa, não chegou o que eu esperava, aí a pessoa se frustra. Então, não espere nada, que aí você nunca vai se frustrar. Só que a Bíblia fala o seguinte, nessa vida tereis aflições. Porém, mesmo se você não criar expectativa ou ter a expectativa baixa, elas não vão atingir a expectativa baixa que você tem. E aí, a gente vai falar ainda, talvez, no terceiro bloco. A questão não é deixar de criar expectativa ou não, é como você vai lidar com as frustrações que você vai ter. Só um... Porque vai ter. Dez segundos. A expectativa, ela é fundamental para a motivação. Exatamente. Para fluir a energia. O espiritual é desapegado à expectativa. Exatamente. O problema é o apego à expectativa. Aí, depois, a gente vai ver que muda a parte espiritual, as leis universais, espirituais, você muda o sistema todo. Eita. Depois, é só mudar. Então, vamos para o rápido break. Tem muita coisa para a gente falar nesse programa. Fiquem ligados aí com a gente. Não sai daí, que o Antenados volta já, já. Estamos de volta no Antenados, na geral, falando um pouco sobre depressão, o mal do século. E aí, a gente está falando, o que que... Enfim, é a causa... Por exemplo, uma pergunta que achei interessante. Depressão é causa ou consequência de algo? Nós acabamos de falar que, geralmente, é a consequência de frustrações expectativas, de várias coisas que você recebe do exterior, ou com questões interiores que você tem. Quando colidem, você tira uma lição daquilo. E como você enxerga isso, vai, talvez, lhe fazer triste, frustrado, ou não. Não, vou passar por cima, vou ser feliz, vou estar animado. Como você, na verdade, lidar com emoções, talvez é o que eu possa entender, embora a flamação, mas é causado muito... Como é que eu vou lidar com essas informações que eu estou obtendo exteriormente e interiormente? Na primeira parte, você citou a Bíblia. E eu estava pensando em três textos bíblicos que eu acredito que são fundamentais para, nesse momento, que a gente está refletindo sobre depressão. Um, quando a Bíblia diz assim, abatidos, mas não destruídos. Então, a Bíblia, ela não ignora a realidade da existência humana debaixo do sol. Então, abatidos, mas não destruídos. Segundo, quando Paulo diz assim, vasos de barro. Somos templo do Espírito Santo? Somos. Somos filhos de Deus? Somos. Mas a Bíblia é muito clara quando diz, vasos de barro. E o salmista, nós vemos vários salmos, onde o salmista, que crê em Deus, que tem comunhão com Deus, tem momentos que ele diz assim, eu estou atolado. Em outro momento, ele diz, águas estão invadindo o meu coração. Apressa-te, me socorrer. Apressa-te, Senhor. Até quando, Senhor? Os meus pés quase resvalaram. Então, eu acho muito importante, nós como cristãos, a gente pensar nesses temas, e tendo como base o que a Bíblia fala da própria existência humana. Então, a Bíblia não ignora depressão, estresse, tristeza profunda, vontade de morrer. Nós temos vários exemplos na Bíblia de homens de Deus que pediram para morrer. Deixa eu pegar um gancho com o pastor, até para voltar lá na pergunta, se o crente, o servo, pode passar para a situação. Aqui, eu acredito que a opinião é unânime. É lógico, até pelo que o pastor colocou ali. E a Bíblia é clássica em dizer, e tem casos clássicos, por exemplo, Elias, ele vem de uma conduta heróica, não é isso? O que a gente estava falando antes sobre estímulo? Ele faz um feito extraordinário, ele quebra ali 450 profetas, mais 400 que se assentava à mesa de Jezabel lá. Ele faz aquele esquema de quebrar todo mundo, destruir, mostrar que Deus é com ele, mas vem um recado, olha, vem um recadinho sutil de uma mulher. Ó, avisa ele que eu vou fazer o mesmo que eu fiz, que ele fez com meus profetas, fazer com ele. Ele percebe aquela palavra, ele anula todo aquele feito de coragem, de heroísmo, de bravura, de crença no Senhor, no Deus vivo que ele servia. E ele, ó, ele corre. E nada mais se esconde. E ali não tem como negar um quadro, já começando um quadro depressivo. E é um exemplo de expectativa. Até o senhor falou de tristeza profunda. Quem sabe ele não gerou uma expectativa que não se concretizou. O importante de falar sobre o diagnóstico é que hoje, no senso comum, até o nosso doutor falou, o nosso pastor também colocou, e é importante uma coisa chamada esclarecimento, não é isso? Quando a pessoa, ela é levada à informação do que ela está vivendo, isso já ajuda muito. Porque também existe aquela coisa do preconceito, de achar que o cara está deprimido é porque ele está ficando maluco. Tem muito isso. Ih, essa coisa, está ficando maluco. Não. E aquela história, quando não conhece o problema, e o senso comum é muito comum fazer isso, rapaz, que negócio esse? Levanta. Vamos para a praia. Vamos tomar uma cerveja. Vamos para a igreja, vamos orar. Vamos cantar um hino. Não. O negócio é muito mais profundo do que se imagina. Existe ali uma relação química. Existe ali uma coisa muito mais séria do que se pode imaginar. É mais profundo. Inclusive, essa palavra depressão acabou. E cientificamente, ela não existe mais. É doença inflamatória do cérebro. Ok. Aí, o... Que é bem mais esclarecedor. Doce inflamatória do cérebro. Então, do cérebro e do organismo. Porque o organismo inflamado também inflama o cérebro e é um sistema só. Mas o que acontece na prática, e vocês devem sofrer muito com isso, é o seguinte. Quando a pessoa está inflamada, afeta a cognição, os aprendizados. Então, hoje não é mais depressão. É doença inflamatória do cérebro. Aí, a pessoa, ela perde foco, atenção, concentração, equilíbrio emocional, vontade, determinação, disciplina, memória, sono de qualidade, sexualidade saudável e somatiza. Quando somatiza, gastrite, colite, rinite, bursite, queda de cabelo, ou quando ela se sente angustiada ou deprimida, não significa nada ruim. A gente explica para eles quando eles podem aprender. Aí é que há dificuldade. Não medicado fica difícil aprender. Então, a gente diz assim, isso não é ruim. Significa que você precisa fazer mudanças. Agora, mudanças em quais dimensões? É espiritual? É emocional? Psicossocial? Onde vai refletir? A psicoterapia vai fazer essa reflexão. Vai refletir no psicossocial. Lógico. E no inflamatório. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem, como uma mudança no sistema, ela muda tudo. Mas depois ela tem que ser mantida. Senão, igual a Praça da Bandeira, a água vem e volta para o mesmo caminho. Igual a Praça da Bandeira. Então, eu vou dar uma... Eu já estava com um paciente medicado. Ele estava trabalhando a parte psicológica, com terapia, terapia muito boa. O emocional dele estava melhorando, mas ele ainda não fluía. O fluir significa que a gente está... Estava ajustando algumas coisas, para entender. Está indo para o positivo. Aí, eu falei para ele, cara, você está desobedecendo uma lei universal. Ele falou, qual é a lei universal? Você não aceita os seus pais. Você quer sempre ser maior que seus pais sem você perceber. E isso é uma lei universal que está lá, honrai pai e mãe. E você, não é que você não honra. A tua atitude é que é diferente. Só faltava isso. Quando ele começou a perceber que ele não aceitava os pais como era. E sempre estava querendo ser mais. Aí, fluiu. Isso é só uma informação. Lógico que ela vai ter que ser mantida. Mas o que a gente precisa, o coitado do pastor. O pessoal chega lá e joga tudo para o pastor. E tudo para Jesus também. Que é para ontem, né? Que é tudo para ontem. Doutor falou com um brilhantismo. É tudo isso. Porque você vê o quanto a questão emocional, o tratamento emocional que as pessoas se dão, eles acabam trazendo problemas físicos e eles não têm. Eu até estava lendo aqui no livro, o senhor estava falando e eu li aqui no livro. O livro diz assim. Alguns sintomas. Perda de energia e interesse. Humor deprimido. Dificuldade de concentração. Alteração de apetite do sono. Lentidão nas atividades físicas e mentais. Sentimento de pesar e fracassos. Dificuldade de tomar decisão. Irritabilidade. Impaciência. Inquietação. Desesperança. Persistência em pensamentos negativos. Olha só. Persistência em pensamentos negativos. Queixas frequentes. Boca ressecada, etc. Agora, olha as doenças. Doenças que podem causar. Doença cardíaca, câncer, problema estomacal, disfunção. Tudo isso vem de um mesmo lugar. É o psicósofo. Agora sabe o que eu acho interessante. Tudo isso vem de um mesmo lugar. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem muito a ver com o tratamento que a gente dá para a vida. O senhor está falando de um exemplo agora. Eu queria pegar o seu exemplo de uma pessoa que não se dava com o pai. O fato de ele não se dava com o pai... A medicina entender que é... É sensorial. Relacionamento. É sensorial. Você vê, por exemplo... Trata uma doença. Não é necessariamente um remédio. Claro que você pode tomar remédio. A gente vai chegar lá. Mas a causa vem... André, eu dou uma palestra. A gente vai chegar ainda nessa questão da medicação. Mas para você entender onde se inicia as situações para fluir, como falou o doutor... André, às vezes é relacionamento. André, André, só para você entender. Eu dou uma palestra que eu pego um copo d'água e eu ponho o meio... O recipiente fica com metade só. Então o copo não está cheio. E eu pergunto para as pessoas o seguinte... O que você está vendo? Alguns dizem assim... Eu estou vendo um copo. Outros dizem assim... Eu estou vendo um copo com água. Outros dizem... Eu estou vendo meio copo. Um copo quase cheio. E outros dizem... Eu estou vendo um copo quase vazio. Se for um pingu, você vai ver uns 51. A filosofia chama isso de psileiben. A filosofia chama isso de psileiben. O que é isso? O cara que vê só um copo é o cara que vê a vida com superficialidade. Ele olha a vida superficial. Ele olha aquilo ali para ele. Tanto faz se está cheio, se está vazio. Não tem importância para ele. O cara que olha o copo com água, ele vê que tem um conteúdo. Ele sabe que existe um conteúdo. Mas ele não dá importância para isso. Agora, os dois últimos que falam... Ah, esse copo está quase vazio. O outro está quase cheio. Olha a forma que você vê. O que está quase vazio diz... Tem chance de encher. Vamos lá. Entendeu a forma? Então, as pessoas enxergam de forma diferente a mesma coisa. O biológico. Assim é a situação da vida. Os problemas chegam até nós e nós enxergamos com percepções diferentes. Essas percepções... Isso vai para o indivíduo. É a questão da individualidade. Eu reajo a um estímulo que nem sempre vai ser o mesmo. Que ele vai reagir, que você vai reagir, que ele vai reagir. Existem situações que nós passamos idênticas. A gente até aprende muito isso no tratamento, na psicoterapia. Não adianta vir um caso... Por exemplo, o camarada perdeu a mãe. Quem não gosta da mãe? No sentido assim amplo. Todos amam a mãe. O problema é uma regra universal de gostar da mãe. Amar a mãe. Aí o cara vem e pergunta, minha mãe, estou sentindo luto. A gente tem que trabalhar aquele luto, aquela perda com ele é natural. Ele vai ter aquele momento de sentir a dor. Vai ser acompanhado. Agora, ele tem um irmão. Vamos até entrar em uma questão mais complexa. O irmão gêmeo. O irmão gêmeo. Viveu na mesma casa. Recebeu as mesmas instruções de pai e de mãe. Ele ainda veio procurar uma ajuda. Ele veio para uma psicoterapia. O médico lá encaminhou. Ele foi, está medicado e tudo. Mas veio porque não está reagindo bem à medicação e precisa de uma psicoterapia. E o irmão dele, enquanto é isso, automaticamente após o velório, entra numa depressão profunda. Marcado a ser humano e não ser humano. Exatamente. É o que ele acabou de falar concordando com ele. É a individualidade de cada um. Então não adianta você vir com um tratamento, com uma palavra, com uma forma padrão para cada... Não existe uma receita pronta para tratar. Você tem que entender como é que a pessoa reage a estímulos. Porque o estímulo vai gerar em cada um, André, de acordo com a disposição de visão de mundo da pessoa, né? A própria questão biológica da pessoa. Então é uma coisa muito séria. Se ele não tratar o processo... A importância de tratar o biológico é porque se não tratar, não abre a percepção da cognição. Exemplo. Eles estão a todo momento, eles estão mudando a posição da câmera. Dentro da gente, nós temos, igualzinho, nós temos o que se chama de neurônio de espelho. Que são neurônios que, desde pequenininhos, eles vão filmando as pessoas significativas, eles vão filmando o que a gente chama de vida. Está lá o neurônio de espelho igualzinho à câmera. E quando a pessoa está com o processo inflamado, prejudicando a cognição, ele tem dificuldade de fixar o aprendizado. O mais difícil hoje no consultório é você transmitir uma notícia boa. Porque parece um poste, você dá várias notícias boas, mas a pessoa não consegue. Por quê? Porque os neurônios espelhos que estão, vamos dizer assim, condicionados ao ruim, que é o que nós estamos falando, eles já vão captar o ruim. Eles captam todas as informações do ambiente, inclusive frequenciais. O que é que tem a palavra direta, digital, a palavra do esquerdo ou a palavra metafórica que é mais forte ainda? É uma capacidade de provocar mudança nos nossos genes. Quando eu, por exemplo, estava dizendo para eles que agora eu entendo a postura de honrar pai e mãe, muda todo o sistema. Agora, depois a gente tem que manter. Não é só, mas os neurônios espelhos, isso é outra coisa. Eles são viciados naquelas informações repetitivas de negatividade. Isso seria uma defesa, doutor? Talvez não. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para o rápido break, mas eu aprendi, e é sensacional o que a gente vai aprendendo, e eu aprendi isso com você para a gente ir para o próximo bloco. Primeiro entendendo que são coisas causadas por informações e como você lidar com essas informações. Isso inflama o cérebro. E aí a gente está falando de algo já físico, de algo que talvez é sensorial, espiritual, emocional, se torna físico porque a maioria das coisas vem disso, do emocional, que afeta o físico. Mas para tratar uma pessoa, primeiro você tem que tratar o físico, que limita um pouco a percepção da pessoa. Claro que para curar, aí você tem que reposicionar como a pessoa enxerga as situações e lidar com as suas frustrações e estímulos. E até que ponto a mensagem dentro da igreja está contribuindo para essa dificuldade? Vamos para o rápido break e a gente vai falar um pouco também sobre isso. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta no Antenados. Na geral, estamos falando um pouco sobre depressão, não. Não é depressão, mas é... Doença inflamatória do cérebro. Doença inflamatória do cérebro. Preste bastante atenção que algo é sensacional. Se tem alguém na igreja que procura você pastor, um pai, alguém, e você talvez entenda que ele está num... Ele não está entendendo bem as coisas que você fala. Talvez uma notícia, como falou aqui o doutor. Você dá uma notícia, uma informação boa, e ele não entende aquilo, não se alega como os outros se alegam. Por exemplo, fez aniversário de 50 anos. Você dá um cartão de aniversário de 50 anos, ele acha ruim porque está ficando velho. E não fica feliz porque é o aniversário dele. E você está falando... Veio na minha mente essa alegoria, vamos dizer assim. Por quê? Porque as pessoas às vezes não enxergam como deveriam, porque estão sendo afetadas até por bloqueio da questão cerebral física. E aí eu quero entender, até conversar um pouco com vocês, para entender até que ponto vocês entendem que medicação deve ser algo recomendado. Até às vezes com pastores psicólogos que lidam com situações, alguém procura você chorando, com uma situação que você até enxerga como simples de resolver. Mas a pessoa fala, pastor, acabou o mundo. Por algo que você entende ser simples. Aí se denota talvez alguma maneira errada de se enxergar a situação. É interessante, agora mais para pastor, porque eu sei que por muito tempo foi muito... O pastor via com muita dificuldade esse negócio de mandar crente e membro para consultório psicológico ou tomar remédio. André, André, vamos orar que Deus vai curar. E eu creio também nisso. Deixa eu só fazer uma colocação, porque eu sou tão pastor quanto o técnico. Por isso, e eu quero ver vocês. Mas eu quero falar exatamente sobre isso. Uma das coisas que a gente precisa observar é o quadro. Porque todo mundo, em algum momento da sua vida, está com um sentimento de tristeza, frustração, seja lá o que for, acha que está aí com depressão. Então, eu recebo muita gente que não está com depressão. Então... E virou uma moda, falar, estou deprita. Estou na deprita. Virou uma moda. O estado deprimido, todo ser humano, em algum momento, vai estar. Tem hora... Ele falou da situação do rapaz que recebe uma... A questão é quanto tempo ele fica nesse estado. Isso, todo ser humano. Todo ser humano vai ter um estado deprimido. A questão é quanto tempo fica. Agora, depressão é outra coisa. Então, você precisa olhar o estágio da pessoa. O estágio da pessoa... Tem um quadro de sintomas. Na hora que você olhar os sintomas da pessoa, você tem que caminhar ou para um psiquiatra ou para um neuro. Não tem jeito. Eles vão ter que procurar um técnico e ele vai ter que tomar remédio. Não tem jeito. Ele vai ter que ser medicado. Então, não é só com a conversa. Não é só dizer para ele, olha, levanta. O doutor falou com muita clareza aqui. Não adianta você dizer para o cara, levanta, vamos se levantar. O cara não entende isso. O quadro dele já... A inflamação tem o poder de embaçar. É um perigo para o psicólogo, é um perigo para o médico, é um perigo para o pastor. Porque quando você está interagindo com aquela pessoa, se nós escolhemos o que nós escolhemos para nossas vidas, os nossos neurônios espelhos têm uma empatia. Então, à medida que você está lidando com o... O produto que você trata é igual a você. Você está lidando com o crente, com aquele que crê, e você está orientando ele, ou eu tentando vender uma solução, que é o meu caso, de médico, ou psicólogo, mudando paradigmas, o que acontece? À medida que você lida com várias pessoas, com um sentimento de impotência, sem consciência, que eles precisam dar uma repaginada naqueles neurônios inflamados, para eles terem a cognição de volta. Porque eles não conseguem... Mas por isso que eu senti a importância da realidade eclesiástica. Aquilo ali, à medida que o Jesus não passou o fio, para se ensinar... Doutor, o senhor imagina o seguinte... Mas o pastor, ele está sofrendo, porque ele joga em Jesus e joga no pastor. Mas olha só, doutor, só para concluir aqui um exemplo. Eu vou concluir um pouquinho, pastor. Doutor, você vê que nesse sentido, dependendo do quadro de depressão, a inflamação, ela funciona como um embaçamento, ela embaça a pessoa, ela não consegue enxergar. É diminuir a capacidade... Então você tem que tratar ela com medicamento, para daí você tentar mostrar para ela uma nova possibilidade. Então, a gente não pode esquecer que quando o ser humano, ele é atraído por qualquer coisa do exterior, existem arquivos dentro de nós, que são esses espelhos, e o organismo, ele, para te defender, ele vai escolher um que se aproxima daquilo que você está vendo. E na hora que ele escolhe um, aqueles arquivos internos e coloca, é nessa hora que você tem um problema, é nessa hora que você tem um problema da falta de ligação, porque não são iguais. O que está vindo de fora é diferente do que está vindo de dentro. Mas o ser humano sempre tenta, ao te proteger, apresentar alguma alternativa, alguma solução. Por isso que essa palavra era ruim. Porque você, ao invés de você acolher a necessidade de ser apoiado e mudar paradigmas, você rejeita por causa do nome, depressão. Pesado. Aquela coisa que eu contei, assim, quando eu aprendi que, inconscientemente, às vezes, a gente não está honrando pai e mãe, pô, aquilo ali mudou, mudou o meu sistema. E aí, é uma coisa você aprender, outra coisa é você passar. Você entende o valor do perdão, Tessa? Muita gente não entende o valor do perdão. Você está entendendo o valor do perdão? Você foi acolher que, inconscientemente, eu tinha uma postura de não honrar. Inconscientemente. À medida que você acolhe, aí você cura. Mas aí, doutor, em relação à igreja... Jesus curava mesmo de inchaço de cérebro já. Um sonho espiritual. André, o que Jesus... Eu leio, o que Jesus fala isso aqui é um físico. É sensacional, né? André, quando eu falei questão de igreja, é porque nós, como igreja, podemos ajudar muito, há muitas pessoas. Mas a questão é, como nós estamos hoje dentro das nossas igrejas? Para a sua pergunta, eu vou responder uma manhã, está o caos. mensagem que nós estamos passando. Uma das mensagens... Está o caos. Sabe por quê? É a mensagem que, quando o indivíduo recebe essa mensagem, e aí ele vai para fora do templo... Não condiz. Não condiz. O evangelho do terro... Então, é isso que eu acho que contribui para que, entre as pessoas que creem em Deus, existem muitos casos de inflamação do cérebro. porque recebem uma mensagem triunfalista. Você vai ter... Tu tem que ser o melhor, tu tem que ter tudo, você está por cima, você é vencedor, você chega lá fora, essa não é a realidade. E como ele tem uma fé sincera, ele é sincero, ele começa a ter dificuldade de lidar com ele, porque ele acha que ele está separado de Deus, ele acha que está em pecado, e resultado... Aí, outra coisa, ele se desculpava, a culpa cria dele... Mas um detalhe que a igreja também podia ajudar muito, é a gente resgatar um princípio bíblico chamado de mutualidade cristã. A Bíblia está repleta da importância da mutualidade cristã dentro das igrejas. Perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai-vos aos outros. A mensagem não enche a igreja. Mutualidade. Resultado, esse indivíduo que está sofrendo isso, ele não encontra isso... Essa inflamação, um efeito colateral da inflamação, é desassociar os cérebros que são complementares, o cérebro do sentimento com o cérebro da razão. Então, isso, na parte inflamatória, a gente chama de dissonância cognitiva. Impede a cognição. Aí ele fica dissociado, perdendo energia, inflamando mais. as medicações mais modernas, elas conseguem melhorar o sistema que eu fico dizendo que é o tico e o teco, para poder dar à pessoa a capacidade de aprender. Isso é uma boa notícia. Esse é o biológico, esse é o físico. Agora, eu não vou dispensar grandes ensinamentos, nem vou dispensar o meu psicólogo semanalmente. Não vou dispensar. Agora, o medicamento, ele reestabelece a conexão. Como está todo mundo inflamado, o pastor sofre com o meu sofre. Quando eu saio do consultório, pô, saio arrasado. Nós tratamos algo que... As exigências, competição. É aquela coisa, você está tratando... E quando nos barra em questões tuas, quando nos barra em questões tuas, você, às vezes, está ali vivendo um problema, entra pelo teu consultório alguém com um problema semelhante. E agora? Claro que existe uma preparação técnica, lógico, para você poder reagir. Mas dá um apagão. Tem hora que dá um apagão. Mas eu preciso ouvir. Por isso que na formação, acadêmica, nós somos obrigados a fazer análise, que negócio todo, para justamente nesse momento a gente não abraçar o paciente e chorar junto com ele. Eu também estou assim. Mas pastor Carlos... Entrando depois com ele. Ah, esse perigo. Ah, esse perigo. Se fosse assim, o doutor é se encher de remédio, né? Nós estamos numa época... O que vocês devem ouvir. Nós estamos numa época que muitos já não dedicam tempo ao atendimento individual. Só para eu terminar aqui, eu fui numa consulta. Não, eu ia fazer um curso, né? Como militar, eu ia fazer um curso e eu fui e passei por uma espécie de perícia e tal. E eu comentei alguma coisa com o médico, então ele marcou algo, uma consulta depois, comigo em particular. Aí eu fui e falei. Eu estava vendo um momento muito intenso de algumas coisas e tal. Aí ele falou, vou te passar um remédio aqui. Eu achei engraçado aquilo. Ele falou assim, esse aqui eu também tomo. Ele saiu sem querer falando. Eu tomo isso. Ah, eu falho. Aí eu falei, poxa, legal. Quer dizer, aí peguei até com mais segurança. Nunca tive ninguém que tenha resistido a usar hormônio tiroidiano, que é 80% da inflamação. Até mais uma coisa que eu acertei que era glúten e é glúten mesmo. Eu vim aqui várias vezes e disse que era glúten e é glúten mesmo. Então quase que 80% da população, inclusive eu, toma remédio para tireoide. Também toma remédio para suprarenal. Fazem reposição hormonal. Quando falou que é para remédio para o Tico e o Teco entrar em acordo. Há um preconceito. Só óculos. E olha lá, óculos da cabeça para cima. Se não usasse óculos. Mas é difícil para qualquer pessoa entender e realizar que ela tem... Quando a gente fala, olha, você está com algum problema... Até não é problema, não vamos usar problema porque é forte. Transtorno. Disfunção. A gente pensa que a gente pode ter problema com a cabecinha no Tico e no Teco. É uma barreira muito... Por exemplo, eu. Eu hoje, se o cara... André, toma isso aqui, isso aqui é para caber. Não, não toma esse troço. Isso vai me mexer, isso vai me deixar mais... A gente tem muita resistência a qualquer tipo de diagnóstico de coisa que é cabeça. Só que quando a gente para para olhar estudos e tudo, talvez eu estou... a população brasileira hoje com crise, com informação... Vamos lá. Vamos para dentro até de igreja, de pastores. Eu também sou pastor, eu lhe dou. Pastor tem, de alguma forma, um papel como tem um psicólogo. A pessoa vê num pastor alguém que ela pode se abrir e ele pode ajudar nos problemas dela. Independente se é problema psicossomático, psicológico, com filho, com filha. O pastor absorve uma carga de problema das pessoas. E não são poucos os pastoros deprimidos. E muito pastor fica doido mesmo. Quem trata o pastor não é ser Deus. Não, e isso tem aquilo. Pastores, assim como talvez eu entendo que existe isso na questão psicológica de ter uma outra pessoa que você pode se abrir e conversar, isso é algo que está crescente entre lideranças evangélicas, de você ter um mentor e uma pessoa para se abrir. Porque como é que você vai tratar essas pessoas se você não está tratado? Também tem isso. Só uma contribuição até para os pastores, porque eu estou me colocando, meu neurônio de espelho está colocando no lugar dos pastores. Até outro dia eu fiquei uma hora e meia com a cliente e dei uma aula de uma hora e meia sobre tudo do sistema, todo o sistema hormonal e prescrevi o medicamento que ia reestabelecer a cognição, sono, concentração, atenção, aprendizado, coerência, vontade, determinação e tal. Aí depois desse período todo de explicar, uma hora e meia depois ela ligou para mim que iria falar comigo dois dias, três dias depois. Aí falou assim, olha, eu não entendi por que o senhor me passou aquele remédio. É para depressão, eu não me sinto deprimida. O que eu estava explicando para ela é que a pessoa não se percebe e não se percebe também com a resistência em receber soluções e notícia boa. O pastor individual, uma hora e meia lá. Aí eu pensei assim, essas pessoas que estão engordando muito, elas têm exatamente o mesmo problema. Elas não percebem que elas estão engordando muito. É o mesmo processo. Então, pastor, a importância da mutualidade ou a informação e o auxílio... Porque o outro vai me ajudar a enxergar o que eu não consigo enxergar. Deixa eu ir para o break, eu volto. Não, por isso que eu falei que a importância também de pastor estar conversando com o outro de tudo, porque às vezes se ele está aconselhando uma pessoa, o que ele está ouvindo? Será que ele está com uma concentração, com um foco, entendendo bem aquilo que está sendo apresentado ou não? O pastor também é ovelha. É, vamos para o rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco que está passando rápido esse programa, mas não sai daí que o Antenados volta já já. No último bloco do Antenados, na geral, estamos falando um pouco sobre depressão. Também existem influências espirituais que podem ajudar no tratamento ou desencadear em uma inflamação do cérebro. A gente está debatendo um pouco sobre isso, falando de situações corriqueiras, até a igreja, que você pode se frustrar com o que você entende e recebe como verdade bíblica que necessariamente não é e quando você vai na rua não é essa a realidade. Como é que você se dá lidar com frustrações assim? Agora, eu tenho uma dúvida, eu queria perguntar do doutor Alvaro. Até que ponto, e eu não sei se é uma prática de um tratamento médico, indicar tratamentos ou aconselhamento espiritual para um paciente? Existe algum tipo de resistência? No sentido de você ver e estar tratando e medicando e entendendo, olha, talvez pode ser algo espiritual que possa ajudar essa pessoa. Às vezes, isso é um diagnóstico corriqueiro na classe médica de indicar, querido, você é de alguma religião? Ah, seu evangelho. Poxa, vai na igreja mais. Isso é algum tipo? Como é que você lidar com essa indicação espiritual em pessoas que têm inflamação? Olha, é muito legal explicar isso. Existe uma medicina, que é a medicina que eu acredito e que eu pratico, que ela chama medicina de precisão, que é, primeiro, você investir muito na prevenção. E nessa medicina de precisão, que é a década dos Estados Unidos, a grana que sobra hoje, eles investem na medicina de precisão, ela consiste em quê? Em você estudar essas leis espirituais universais, você, da espiritualidade, você passar para a pessoa esses grandes paradigmas, porque eles têm uma força do laser, pode cortar o aço, mas também não é só você... Espada, mas tem um alinhamento, então o espiritual está lá em cima, mais forte. Depois, você também vai praticar o treinamento da mente, como, por exemplo, eles não entendem a diferença, eu não estou dizendo no dependente químico, você não vai largar o seu filho, você vai largar o sofrimento que você tem com o seu filho. E se você largar o sofrimento que você tem com o seu filho, o provável ele vai ter alguma mudança, mas a pessoa ainda fica chateada porque ela treinou a mente, sem perceber, se agarrar a tudo que ela gosta e também se agarrar ao que ela não gosta. Então, isso é um outro paradigma de a gente treinar as leis da mente, que eles estudam, é a década da mente. Então, o espiritual é lá em cima. A mente, você fazendo isso, você mexe sempre no DNA. Quando eu entendi que eu inconscientemente não estava honrando meu pai e minha mãe, quando eu entendi isso de coração, minha postura, cara, mudou meu DNA todo. Renovou o entendimento? Agora eu tenho que manter essa gratidão por ter recebido essa informação, que é a abertura da mente para aprender. E aquilo que, infelizmente, quando o corpo está inflamado, é muito difícil. Eu brinco, digo assim para eles, um avô louco que eu tinha em Portugal, só porque eu tinha o mesmo nome do que ele, ele me deu 30 milhões de euros. Eu não sei o que eu vou fazer com tanto dinheiro, eu vou te dar 3 milhões para tu se livrar dessa ex-mulher. É sério isso? É, eu falo quanto essa história inteira. Aí, quando eu digo que eu vou dar 3 milhões de euros para o cara se livrar da ex-mulher, que ele diz que a ex-mulher é o problema todo, tem gente que não evoca. O que não evocar? É o cara não mexer o músculo. Se eu vou num médico que vai me dar 3 milhões de euros, pelo menos eu vou rir. Zero de emoção. Zero de emoção. Agora tem gente também que não para de rir. Esses melhoram. É verdade. Inclusive, deixa eu só pegar aqui um gancho da questão da questão. Responde, André. Não, responde, porque assim, eu vou na Bíblia e eu leio, existe um versículo na Bíblia que fala exatamente essas palavras, honre o teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na Terra. Está falando o seguinte, longevidade e qualidade de vida está totalmente atrelado a honrar pai e mãe. E a gente acha que isso é uma promessa espiritual. O doutor acabou de me falar, André, não é médica. Porque se você honra a tua pai e a tua mãe, a tua propensão de ter uma inflamação no cérebro é completamente... É questão do estímulo, André. É sensacional. Deixa eu fazer uma colocação. É sensacional. Deixa eu só fazer uma colocação, porque a gente falou muito de ser humano, a gente falou muito de cientificamente, falou emocionalmente, mas a gente falou muito... Eu estou só na Bíblia aqui, ué. É muito pouco. Mas olha só, se você olhar a Bíblia, ela é inteira de Gênesis Apocalipse, uma total renovação de mente. O tempo todo tentando fazer... Quando o Paulo fala que a gente precisa renovar a mente, o Paulo está o tempo todo dizendo o seguinte, comece a enxergar... A Bíblia falou o tempo todo, comece a enxergar a vida de outra forma. Comece a enxergar os efeitos da vida de outra forma. Então, a Bíblia, ela nos ensina a enxergar a vida de outra forma. A vida o tempo todo. O que Jesus fez o tempo todo foi isso, fazer você... Então, quando a gente fala do perdão, a gente está falando, olha, enxergue isso de uma outra forma. Quando a gente fala, como é o teu pai e tua mãe, nós estamos falando, enxergue isso de uma outra forma. Mas a diversidade... Então, a Bíblia... Por que isso? Porque Deus, obviamente, conhecendo o ser humano como ele conhece, ele sabe que provavelmente a gente ia gerar essa série de expectativas e a gente ia gerar... Então, assim, a Bíblia, ela vem para corrigir isso, André. A Bíblia vem para corrigir puramente comportamentos. Se você for olhar a Bíblia, ela não corrige o mundo espiritual. Ela corrige o comportamento para que o mundo espiritual esteja em você. É o manual de dita, né? Ela é um manual onde você deve se corrigir ao longo de toda a sua história para que o espiritual flua através de você. Então, você olha lá a Bíblia que você vai ver isso. Ela não se restringe ao espiritual. Percebe que os milagres começam na palavra. A Bíblia é o espiritual, ela é o emocional, ela é o... Porque o ser humano é assim, né? A mulher estava devendo. Ela no desespero, ela estava numa pré-depressão, dizer assim, vão levar meus filhos, olha bem, eu não tenho nada em casa. É para ser até o dia de hoje, né? Eu estou aqui arrebentado. O profeta chega. Olha só. Como tudo começa na palavra. Eu costumo dizer que tem palavras bem colocadas que servem como comprimido. Ela vai fazer gerar na pessoa a produção de hormônios que estava sendo gerado, quer dizer, que estava deprimindo, aquela coisa da deficiência, da produção de hormônios. Uma palavra, ela vai produzir na pessoa algo que vai valer como remédio. Não desprezando o remédio, obviamente. Porque tem pessoas que é difícil de poder perceber a palavra. Agora que elas estão mais abertas para perceber, a mulher percebeu. Tanto que ele pede para ela pegar as vasilhas antes dele reproduzir o azeite. Ela acredita naquilo. Ela já sai daquele estado de tristeza, ela fala para ela, alguma coisa vai acontecer. Então é importante, voltando aqui no que o pastor falou bem colocado, a palavra que é colocada na igreja e na vida de um modo geral. Tem pai que coloca o filho no crime. Eu falo isso com propriedade. Coloca o filho no homossexualismo, ensina o filho a ser homossexual com a palavra. Às vezes o menino tem... É natural do menino, ele tem um jeito delicado. E o pai machista, ao tempo todo, você é um mariquinha, você é um mariquinha, imprimindo aquilo no menino. Ele quando... Não vou falar que não dá para falar algumas palavras, mas quando ele percebe e acredita naquilo, e quando vem uma oportunidade de ele se tornar um mariquinha, ele se torna um mariquinha. Quer dizer, foi produzido pela palavra, produzido pelo estímulo que foi lhe dado. Isso é muito importante dizer. Tu quer ver um remédio? Jesus fala assim para a mulher. Mulher, onde estão os seus acusadores? Preste atenção nisso. Aquela mulher carregava uma culpa que não era dela. Era uma culpa de pessoas que acusavam ela. Pode ser por atos que ela cometeu, sim, mas quem de nós não cometeu, né? Então ela cometeu também um ato. Mas as pessoas, em vez de ajudá-la naquilo que ela precisava, que era ser tirada daquele quadro, as pessoas cobravam mais e impunham sobre ela culpas. E aí quando Jesus fala para ela assim, cadê seus acusadores? Que ela olha e não vê ninguém, e Jesus fala, eu também não te acuso. Jesus está dando para ela o quê? Um remédio. Ela está tomando um remédio. Mas nesse momento de caos que a gente vive, só para complementar a pergunta do André, quando a gente está com um material comprometido, já dificulta dificulta o acolhimento do bom aprendizado. Aí vai mexer com o emocional, como eu via no táxi, eu pedi para o cara mudar de estação. Um cara com um vozeirão lá enorme, só falando desgraça. Meu neurônio espelho ouvindo aquilo tudo ali e eu no táxi. Eu falei para ele, meu amigo, coloca aí... Eu vou sair do táxi com o neurônio inflamado. Não dá para você. Então ali as pessoas já acordam de manhã, às vezes ouvem aquelas coisas repetidas. Aí aquilo ali gera sentimento, gera química, gera emoção, aquilo se mantém. Então no momento de caos não é fácil você transmitir o espiritual, o mental, que o mental é a abertura. É a abertura para aprender. E aí vai... Olha como eu aprendo e eu acho que, enfim, eu como leigo, talvez isso tudo, ouvindo como espectador, embora entrevistando, mas... O que a gente escuta... É. Fundamental. É fundamental. Jornal. Leitura. São os estímulos. Conversas. O alimento da mente. Música. Não, música. Vai ver algumas músicas que estão rolando aí, meu irmão. Música. Influencia diretamente se o nosso cérebro... Como a gente persegue a isso. A cognição de ver a balada, um abraço. Então aqui, é aquilo que eu estou falando. Mudanças de hábitos mesmo, renovação de mente em... O que eu escuto? Será que eu devo ou não escutar isso? Será que eu devo ou não conversar e ter essas amizades, ouvir isso? Tem que filtrar. Será ou não que eu devo frequentar esses locais? Isso é muito interessante. Tem uma música que a gente já vem, tem que entender pelo grupo que você anda. Cuidado do ouvidinho que ouve. Cuidado do mal que pega. Isso é sensacional. Só para você entender como nós estamos doentes. Só para você entender como é que nós estamos doentes. Você concorda comigo? Dois minutos. Você concorda comigo que todos esses meios tecnológicos da informação que nós estamos vivendo hoje é a revolução da informação. Isso aproximou de nós, demais de nós a informação. Só que as informações elas vêm do jeito que vêm. Elas não vêm redondinhas para nós. E como é que a gente lidar com essas coisas que a gente está recebendo? Essa enxurrada de coisas. Eu hoje sei de problemas que eu não esperava saber nunca na minha vida e hoje eu sei deles. E agora? Nós estamos... Deixa eu esclarecer aqui. Só para terminar, acho que não tem tempo. eu só tenho que amarrar aqui no final. Mas é porque tem um minutinho para a gente terminar e eu acho que a gente pode fazer um outro programa. Isso passou para mim como se fosse um bloco. Só já acabou o programa uma hora de programa inteiro. Claro que eu acho que não sei se isso é... Existe concordância no mundo médico sobre isso. Eu não vou lembrar também o nome do autor que escreveu isso. Mas tem aquela questão de síndrome da informação do pensamento acelerado. Acelerado. S.P.A. Né, de estúdio que ensina que se eu não me engano foi Napoleão Bonaparte ao fim da sua vida receber a mesma quantidade de informação que hoje um garoto de seis anos recebe. Isso de tudo. Então entende você como pastor quanta informação recebe até de desgraça e como as pessoas lidam com ela. Imagina uma criança, eu, você, recebendo tudo isso. Rapaz, tu liga o jornal e quando acaba dá depressão. Tu fala assim... Por exemplo, eu tenho medo disso aí porque pode pegar zica ou porque eu posso ser assaltado pode bater o carro ou pode me dar um tiro ou porque a gasolina está cara. Então não dá... É tanta coisa que te faz eu não vou sair daqui de dentro e você fica num casulo e às vezes isso pode trazer e levar à depressão. Ore, cante, converse, leia a Bíblia, procura um especialista, se é pra tomar remédio, tome e, claro, ore. Tá aí uma coisa, oração é uma boa coisa. Se é conversar que você começa a tentar mudar a percepção, converse com Deus, com o seu marido, com o seu psicólogo, com o seu médico, com o seu pastor. Procure ajuda e Deus vai te tirar dessa. E se você está... Eu aprendi e você está com depressão, está nos assistindo, demos várias dicas aqui pra você entender o que você está passando e como você pode mudar a sua percepção. E ouvir o CD também pra poder se alegrar. Gente, o que está rolando? Obrigado pela participação. Ih, eu mostrei a mais o que está falando, né? Eu vou mostrando no próximo. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho